A adaptação está sendo boa, tem muitas pessoas que me ajudam aqui, tem o Ricardo, tem o Stani, tem o Ierro que me ajudam, mas a adaptação está boa, o tempo aqui é meio complicado, o frio, a chuva, mas como eu disse, quando a gente chega em um lugar novo, a gente tem que se adaptar ao clube, às táticas e também ao tempo, então a gente tem que se adaptar se a gente quiser vencer ou conseguir algo maior. Eu estou no apartamento com minha esposa e eu também tenho um cachorro pequeno, então onde eu estou, ela sempre está também e isso é importante, a família é a base de tudo. Eu acho que sim, a força usada aqui no futebol belga é diferente do futebol português, muita força física, aqui o ritmo é incrível, não para, não para de correr. Eu gosto, eu gosto, eu acho que eu tenho um corpo que é para isso, um corpo forte, eles que tem que ter medo. Foi um primeiro jogo interessante, minha estreia aqui no estádio, eu achei a atmosfera muito boa, os torcedores apoiam do início ao fim, e eu acho que eu fiz um jogo bom, mas eu acho que seria melhor se tivéssemos ganhado. Eu acho que a torcida é o mais importante do clube, é eles que fazem o clube, e eu achei empolgante a torcida aqui, como eu disse, é maravilhosa, a atmosfera é incrível, então o que eu puder fazer para deixar os torcedores felizes, eu vou fazer. Eu acho que a pressão sempre vai existir, o atacante vive de gol, tem que fazer gol, e eu acho que a partir do momento que a gente colocar na cabeça que somos uma equipe juntos, acho que cada um desses, Sá, eu, Polo, qualquer um que joga ali na frente vai fazer gols e vai ajudar a equipe da melhor maneira possível. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.